Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai peso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai peso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Brasil